Voltei! Então é... É uma música que a gente idiota mesmo. Só pra ganhar dinheiro fica fazendo uma música idiota. E é que você não gosta de ver suas músicas que eu odeço no canal. A música é aquilo que você não gosta. Sei... não... Cri... Micofoni... Como se lembra? Se você não gostou da música que eu vou colocar agora... Se inscreva no meu canal. Mãe...